Vamos virar um pouquinho a chave aqui, agora vamos falar um pouquinho das queridinhas, das startups brasileiras, marco legal das startups. Sabe uma pesquisa que eu identifiquei no YouTube que a gente gosta de trazer sempre é que é a forma como as pessoas estão procurando. Startups brasileiras que não deram certo. Eu achei muito interessante porque tem muitas pesquisas relacionadas a startups brasileiras que deram certo, que não deram certo, que ganharam dinheiro, que fizeram sucesso, enfim, inúmeras variações de pesquisa. Caraca, que interessante isso. Deixa eu começar perguntando para o professor o seguinte, o que é o marco legal, para quem não sabe o que é, e o que muda com o marco legal das startups? Você falou um pouquinho no primeiro bloco que vocês já estavam, a vãzinha penteada já estava à frente, praticamente já estava favorecendo que o marco legal acontecesse, já estava com um passo à frente. O que muda com esse marco legal agora? Só esse tema aí, cara, acho que dá uma conversinha em umas duas horas aqui. Fato. Bom, pessoal, antes de entrar especificamente no marco legal, nesse advento jurídico que, enfim, tem esse peso agora, porque, enfim, lei e tudo mais, e daí a gente pensa que muita coisa vai mudar. Eu realmente estava com muita expectativa em cima disso. E o que se percebe é o seguinte, o empreendedor, isso geral, startup ou não, ele, independente dele ver o caminho certo e pavimentado, se ele acredita em algo, ele quer empreender. Isso é natural. É teimoso, ele vai e faz. Exato. Tipo uma doença esse negócio aí. É, isso aí. Então, o que acontece? E eu falo porque eu também, em outras áreas, também, de alguma forma, empreendo. Então, o que acontece? Quando você acredita numa ideia, vê oportunidade, você vai querer fazer dar certo. Então, mesmo antes do marco legal, ali ele cita o motoconversível, alguns outros instrumentos, modalidades de investimento, onde o investidor, ele não vai colocar o capital dele a risco ali, né? Então, essa é uma das principais mudanças para tentar dar segurança para o investidor para que ele não corra em risco, né? Mas isso aí já acontece. Isso aí já acontece. E já acontecia, como eu falei para vocês. Lá nos Estados Unidos, existe um instrumento que se chama convertible notes. Isso há tempos. É o equivalente à nossa debênture conversível aqui nas SAs, que também já existia sempre antes do marco legal. Porém, o que acontece? O empreendedor que queria fazer algo acontecer, que queria receber investimento, não queria, enfim, colocar o capital do investidor a risco, enfim, atrair recurso para a sua empresa, já utilizava do mútuo conversível como, eu estou dando um exemplo aqui, como um instrumento para fazer isso acontecer. Isso mesmo antes do marco legal. E por que isso foi possível e por que isso foi, digamos assim, muito utilizado no meio do empreendedorismo, mesmo antes da lei positivar isso, positivar que eu digo colocar lá como uma previsão legal. Porque o Código Civil, ele permite que as partes pactuem mesmo com contratos atípicos, que são aqueles contratos que não estão descritos na lei. Especificamente. Tipo assim, se você fizer um negócio do fio do bigode, também vale. Eu só vou entrar na briga se vocês resolverem o brigado. Só garanto que alguém está vendo para você ter uma testemunha. É isso aí. E o que acontece? Os caras estavam lá, queriam empreender e faziam isso. Lógico que esse contrato atípico, ele tem que seguir os parâmetros de validade de contrato. Então, por exemplo, partes capazes, objeto listo, enfim, tem que ter um limite que a lei já trazia. Isso até hoje, independente do marco legal ou não, isso vale. Então, o que acontece? Dentro dessa possibilidade que o Código Civil já dava, que era dentro dos contratos atípicos, as partes, os empreendedores estavam operando já com alguns instrumentos que davam uma certa segurança para o investidor. Tanto que, desses cinco anos para cá, muitas empresas aportaram, muitos investidores aportaram recurso alto em startups ou também em empresas mais em growth stage, que, embora tenha uma mentalidade de startup, já não tinha o porte de startup, com esses instrumentos que não estavam positivados. Perfeito. E, lógico, antes do marco legal dessa startup, a gente tem que falar também do... Agora esqueci o nome, mas é... Enfim, é a lei da liberdade econômica, lembrei. Isso aí já é um movimento de tentar trazer para a sociedade, para os empreendedores, maior liberdade. É uma intervenção um pouquinho menor do Estado nos negócios. Perfeito. Então, quando duas partes pactuam entre si, você já... Esse é o mundo ideal, é ter mais liberdade para poder operar. Isso aí a gente já vem sentindo, não só com o marco legal, mas, por exemplo, com movimentos até dos próprios entes reguladores, do sandbox regulatório, que é um ambiente controlado, para quem está nos ouvindo aí não sabe, mas é um ambiente controlado onde o órgão regulador, mesmo não tendo colocado ainda a mão naquela atividade por ser inovadora, ele permite com que empresas ou empreendedores operem ali o seu projeto, que a princípio ele está no limiar da legalidade, de acordo com as resoluções ali ou um pouquinho fora. Então, ele permite que isso aconteça também em um ambiente controlado. Isso é tudo. Mas é interessante. Ele falou de maneira legal. É bonito. É um linear, na realidade, é ótimo. É, isso aí a gente vem na pele. Fazendo cagada, mas beleza, estamos de olho. Mas um ponto interessante que eu vi do Marco legal nessa questão do multiconversível, que você comentou ali, é que ele deixou bem claro até onde o investidor pode ir, né? E é onde deixa ele, tipo assim, cara, se eu fizer isso, eu não vou ser responsabilizado por nada. Agora, se eu, puta, tomar uma decisãozinha aqui, ter um votinho aqui de uma decisão, aí ferrou, cai por terra e volta para uma relação de sócio normal, né? Perfeito. Mas assim, o que eu vou dizer para vocês, tá? Isso aí, como empreendedor e, enfim, investidor, são pessoas criativas, eu não tenho dúvida que outras formas de, enfim, balizar o negócio ali ou de algum tipo de influência vão ser aplicadas, né? Lógico, eu concordo com isso, realmente a lei, ela trouxe essa, ele colocou limites, né? Por quê? Porque normalmente o que a gente vê nessas operações, né? Então tem um investidor, ele quer colocar, ele ainda não está dentro da empresa, né? Por conta disso, não quer assumir o risco, né? Está aportando dinheiro, nesse caso do multicon específico, ele espera ou ele vai converter aquele multiconversível em participação societária ou ele vai receber novamente o valor com uma correção em juros ali. E daí o que acontece? Porém, quando ocorre essa operação, eles já querem, de alguma maneira, né? Não tomar algumas decisões, mas participar de decisões junto com o empreendedor. E isso aí, lógico, o marco legal, ele dá uma vedada. Ele quer só o bônus, o ônus aí não quer, né? Perfeito. É, mas assim, é o bônus, mas você ainda quer que dá pitaco. Você ainda quer se envolver de alguma forma. Mas pensem também, né? O investidor, o dinheiro hoje, mais arriscado ainda é colocar em startup. Então, assim, a gente até trabalha junto com alguns clientes nas negociações para que eles entendam que o investidor está colocando ali, às vezes, um alto valor e o projeto ainda nem foi estruturado. Ainda está na fase de MVP, ou às vezes antes disso. A gente intermediou alguns projetos que estavam ainda na fase de ideação e o valor aportado foi alto. Então, é um capital que merece, digamos assim, uma atenção especial. Porém, a gente não pode esquecer que o projeto é o projeto, às vezes, de vida daquele empreendedor. Perfeito. E daí, ele também vai querer uma certa liberdade, principalmente quando é o primeiro round de investimento, onde a gente tem que, digamos assim, se o cara almeja pelo menos uns 4, 5 rounds para fazer o exit dele, então tem que fazer até uma análise do quanto seria ideal, um percentual, você oferecer em cada um dos rounds. Legal. Então, já dá para a relação. Mas eu acho que vale a pena ele dar só uma pincelada e, assim, está nesses rounds iniciais, o investidor ou até o empreendedor, dificilmente ele não vai interferir, digamos assim, porque às vezes o smart money ali, a presença do investidor é mais importante do que o próprio dinheiro. Perfeito. Vale o mútuo conversível, após o maior que o legal, mesmo nesses casos, tem como criar um contexto não arriscado para o investidor também? Eu acredito que, assim, por exemplo, vamos pegar uma questão exemplificativa. Um investidor chega, já está trabalhando, o que acontece? Ele já começa a trabalhar o smart money com a startup. Então, muito antes de aportar o dinheiro. Então, daí chega num ponto que eles sentem a maturidade do projeto, eles falam, opa, legal, vamos fazer uma proposta aqui. É uma proposta de aporte financeiro, porque do smart money mesmo, o cara já deu, o cara já está investindo na empresa. Então, aí vem a parte financeira e o que pode acontecer daí? Normalmente se formam conselhos consultivos, onde o investidor vai ter mais, digamos assim, um caráter opinativo, a decisão não vai ser vinculativa e nesses rounds iniciais, que é o que a gente está falando, normalmente o percentual negociado é baixo. Então, a princípio, o controle da empresa, ele está na mão do empreendedor. E o que a gente percebe também dos investidores, e isso é muito legal, normalmente é o que a gente tem visto, é que eles realmente querem deixar o empreendedor tocar o negócio. Porque eles estão investindo, inclusive, no cara. Muito mais no cara, às vezes, do que na ideia. Porém, eles querem saber como que a empresa está indo, querem entender e querem poder opinar. E assim, muito mais do que receber, procurar o recurso, o empreendedor não procura só o recurso. Normalmente quando ele vai atrás de um fundo, e hoje isso está muito incutido na mente do empreendedor, o cara vai buscar o know-how, o investidor que já atui na área. Então, ele vai querer muito ouvir as impressões daquele cara para ele tomar as decisões do negócio dele. Muito bom, cara. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, relacionada a essa pesquisa, essa forma que as pessoas estão procurando, startups brasileiras que não deram certo. Vamos falar do ponto de vista jurídico. O que você percebe que vocês mais corrigem? Ou que vocês, no bom sentido, podam? O empreendedor, cara, não dá para ir para cá. Tem que fazer aqui. Ele já começa cometendo um erro. O que é o que acontece, geralmente, nas startups? Por trás dos bastidores, assim, sabe? Não, é bacana conversar sobre isso. Por quê? Porque existem muitos. Os caras não fazem nunca certo. Não, o bacana é o seguinte. A galera está se antenando mais. Isso que é legal. Mas o que a gente percebe? Nessa ânsia de empreender, e como a gente sabe, as startups normalmente estão numa condição de bootstrapping, então, recurso bem limitado, recurso próprio, nesse começo. Então, o foco é desenvolver o MVP, analisar o mercado, e, às vezes, assim, cometem alguns deslizes por conta dessa limitação de recurso, ou até mesmo por desconhecer alguns caminhos. Então, por exemplo, às vezes, nessa fase inicial, o empreendedor chega para nós sem nenhum tipo de instrumentalização do negócio dele. E eu não digo nem de contrato. Eu digo dele com o próprio sócio dele. E isso é um problema, porque sociedade é que nem em casamento. Se o negócio não estiver bem estruturado, você vai ter problema. Porque enquanto as coisas estão indo bem, legal. Agora, quando dá uma faísca, ou quando dá qualquer probleminha, aí o negócio aperta. Tipo, o cara foi buscar um terceiro sócio, mas nem a relação com o sócio dele ainda está muito clara. Exato. Tem isso. Ele está procurando investimento, mas, assim, às vezes ele nem tem acordo, tipo, assim, cara, participação entre nós, aqui está um pouquinho dúvida, dedicação. Você está dedicando uma hora a menos por dia, aqui, cara. Então, vamos tirar aqui uns porcentual já. Pois é. Então, é mais ou menos nesse ponto que a gente sente que, às vezes, não é nem um fator externo. Às vezes, um próprio fator interno gera problema, né, ali na relação. Então, esse é um ponto, né. Eu já vi projetos onde os empreendedores estavam indo super bem, estavam já captando investimento, mas estava tendo conflito societário, justamente por não terem formalizado o negócio. Estava só em conversa de WhatsApp, ou até mesmo bate-papo, assim, informal, né, verbal. E daí, aquilo ali abre margem para discussão futura. Ou se, pô, na verdade, você começou como um parceiro, mas eu já recebi promessa de 5% algum dia na vida. Então, não fica muito claro. E daí, o que acontece? Beleza, vamos resolver a situação. Se o negócio não vai numa linha mais pacífica, né, e as pessoas não reconhecem os direitos iniciais que tinham sido negociados, às vezes, daí o cara lá pleiteia, sei lá, 10%, você, daí o, um do sócio, o principal, está na iminência e recebeu investimento, mas para não ter a questão ali futura, ele acaba tendo que pagar o equivalente, o percentual para aquele sócio dele, entre aspas, para resolver a questão. Então, a parte interna, essa questão societária, a gente vê como... Porque também nenhum investidor vai entrar numa startup que tem uma briga de sócio num estágio inicial. Perfeito. Ele vai querer, ou até entra, só que ele vai diminuir o valor que ele está aportando, porque ele vai identificar mais risco, ou ele vai pedir para o empreendedor resolver a situação interna antes. Fora isso, obviamente, tem a questão dos contratos. Então, assim, não só dos contratos, mas a questão do pessoal interno. Então, está contratando as pessoas como prestador de serviço, também sem formalizar. O que pode gerar um passivo trabalhista para o cara, alguma coisa nesse sentido, mas ele está contratando como pessoa jurídica, mas não formalizou dessa forma. Às vezes, até a prática, não só o que está formal, mas a prática ele não faz daquela forma. Perfeito. E tem um ponto que é super importante, que também é algo que a gente vê por conta da nossa situação, que é a parte regulatória. Então, isso também, desde 2017, a gente percebe engrandedores chegando para nós em duas fases. Número um, o cara está no momento de desenvolver o projeto dele, e ele percebe que aquilo ainda está em uma zona cinzenta com os entes reguladores. Então, o que acontece? Ele pode ou tentar empreender independente de estar em compliance com a lei ou não, ou ele dá uma segurada e ele tenta entender se aquilo ali vai gerar problema futuro para ele ou não, se ele vai ser autuado ou não, se ele não vai receber uma solicitação para parar de executar a atividade dele sob pena de multa diária, que isso o ente regulador faz e em especial estou falando aqui das fintechs por conta da nossa atuação no regulatório dessa parte financeira. Então, o que acontece? Eles chegam ou nessa fase inicial preocupados para que isso não aconteça, então, quer desenvolver um projeto dentro da legalidade e isso daí tem que ser analisado porque, como eu falei para vocês, hoje em dia tem muita ideia inovadora que a gente pode empreender, mas isso tem que ver se não está nessa zona cinzenta. e tem formas de fazer isso acontecer. Então, analisar quais são as limitações dos reguladores. Outra coisa é fazer consulta técnica junto a esses reguladores para identificar se eventualmente o teu projeto não vai ter problemas ali e daí você tocar. Sabe que é uma coisa que eu vejo que tem muita reclamação por parte das startups, reclamação no bom sentido de que às vezes não tem dinheiro para aquela fase para um bom escritório de advocacia, enfim, e acaba não conseguindo regularizar. Mas você tocou no ponto que é super legal que vale uma consulta, consulta não é tão cara assim e aí você saber desta informação que você está trazendo aqui fala, cara, faça um contrato entre vocês então, vocês mesmo redijam o contrato, deixe isso claro, bota o testemunho, passam a análise, a pesquisa aqui para saber se vocês estão dentro da legalidade ou não, desta forma, sigam esse caminho até que vocês consigam sair do bootstrap aqui ou consegue captar ou vem alguém aí e você volta aqui para o escritório e a gente coloca vocês para dentro. É o que a gente está fazendo agora com o Caio e com o Zipetado exatamente isso, a gente está com uma ideia nova de um projeto e a gente passou, cara, a gente tem uma porrada de dúvidas sobre a viabilidade, a legalidade e o caminho a seguir nesse projeto. Vamos contratar uma consultoria para receber um parecer aqui para entender se a gente está pensando certo ou se tem que mudar totalmente, ou às vezes nem é possível o que eu estou imaginando. E isso aí que o Yuri comentou é muito interessante. Por quê? Porque às vezes a resposta vai ser não tão agradável. Por exemplo, o teu projeto... E é bom saber agora. Exato, mas é mais barato para o empreendedor saber no início do que posteriormente. Por quê? Porque hoje você pode ainda mitigar, você ainda pode dar uma pivotada no teu projeto para estar dentro das regulamentações ou até mesmo participar de um sandbox. Por que não? Um outro cliente nosso, não vou revelar nome aqui ou detalhes do projeto, que estava relacionado com o criptoativo, ele chegou para nós isso em 2018 com uma ideia super bacana, porém naquele momento era a zona cinzenta. Então a gente desenhou junto com eles a estruturação jurídica, passou a questão até para uma consulta técnica de uma forma bem visual e o resultado dos reguladores foi basicamente ok, dá para vocês transitarem por aqui com os seguintes limites, tal e tal. Então, diante daquilo, a gente apresentou, olha, esses são os riscos, porque às vezes o que acontece, não é trabalho do advogado decidir pelo empreendedor, o trabalho do advogado é municiar o empreendedor com as alternativas possíveis para implementar o negócio e os prós e contras. alternativas, você tem a alternativa inclusive de continuar fazendo essa cagada que você está fazendo. E pode dar certo, como deu certo com o Uber, o Uber quando começou não estava regulamentado, mas bancaram e deu certo. Então a decisão é realmente do empreendedor. Cara, esse assunto é muito convidativo, eu estava ficando uns dois dias aqui falando sobre ele, mas eu falei, isso não é assaltava. Era um bloco aqui para entender um pouquinho da tua visão, muito massa.